Boa tarde meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui a minha rocinha ver como é que está o pé de Andu primeiro Está carregado, não está? Andou à vontade A Zéria vai catar essa semana e tem bastante Está todo florido, né? Olha como ele é grande Está uma cozinhada boa, não está? Olha, está mesmo Pé de pimenta Está dando também E aqui tem uns pés de mandioca Mandioca naipim, né? Há umas mudas de giló O sami aqui, nasceu O machixe nasceu só um pé Essa rama aqui, acho que é a insulina Para fazer chá, fazer remédio Aqui tem açúcar alto Pé de abóbora está crescendo Também tem pé de abóbora Mas ainda não está dando não, porque está novo Aí vamos ver a couve As couve estão aí Tem um pé de capeba É folha para chá também, para remédio É folha para chá também, para remédio Bom para estômago O pé de mamão ficou feio Ainda tem mamão nele, mas eu estou com dó de roubar Mas vou ter que derrubar Porque ele diminuiu muito as folhinhas dele Agora vamos ver lá nas frutas Aqui o pé de figo Plantado no vaso Pequenininho, mas ele está dando O pé de arrumão A romanta florida Vamos ver a cerola Cerola Está produzindo também Está no vaso E aqui o jabuticaba Tem pouca Aí o pé de manga está bonito Está dando manga aqui Até dentro do pé de abacate Aqui o pé de abacate Mas vem um galho para cá Ele é pequenininho também Está no chão, mas ele é pequeno Pé de manga Graças a Deus está indo bem Beleza E o pé de mamão aqui Continua dando e pecando Não ficou um ainda Está ficando só no máximo até o tamanho de um limão Aí ele já peca Não sei porquê Já pudei ele Tirei as folhas mais maduras Olha o pé de jambe O pé de uma muda Está aqui para plantar na terra Eu vou ver a amora Pé de amora Com fruta Beleza Meu pé de alecrim Também aqui Ele é grande A luxura que está o tronco dele Está bem alto Um metro de altura ou mais Um metro e meio Tem um pézinho de pimentão Aqui do lado dele Aquele Acho que é chamandexpero Ou é ameixa Esse aqui também Que eu plantei Mas ainda não está dando não Mas é enxerto Aí de junto do pé de arrumar Tem um pé de limão também Que ele já começou A dar Mas ainda não Ainda não apareceu as frutas Ainda não Mas já floriu E vingou só dois Está lá dentro Lá embaixo Aqui tem mais couve Tomate Olha o pé de arruda Eu tomei aquele É gigante Está até dando flor Olha o galho Está caído aqui Vou levantar ele Para você ver Grande Grande, né Mais couve A couve aqui está madocendo O povo não come As elhas dá para os vizinhos Mas Ainda está sobrando muito Aí tem um pé de salsinha aqui Que floriu Tô flor Olha Melhor bonitinho Parece Flor de erva doce Mas é salsinha É bem grande Está lá atrás E aqui tem As mudas Que está fazendo Para depois plantar Ou no vaso maior No chão Esse aqui mesmo É quiabo Está nos copinhos Vou dedicar Quiabo Que a roupa Está no chão Quiabinho Pé de cajazinha Também Esse aqui eu vou dar O senhor pediu Eu já botei no vaso Para poder eu dar Ele já está escurecendo O olho Eu vou começar A botar fruta Pé de mangalô A gente já tirou Bastante mangalô Aí Mas tem bastante Vou tirar Amanhã Eu vou tirar Catar eles Bastante mangalô Nele Meu primo Falou Que é perigoso Ter cobra Aqui Mas aqui Nesse lugar Nessa rua Não vai ter Não Porque aqui Está longe De mato A gente está dentro Da cidade Nós temos essas coisas Aqui Mas está dentro Da cidade Nas ruas Normal Inclusive Está fazendo um barulho De pessoal Gritando Falando É a feira Que é ali de junto A uns 60 metros Da minha casa Tem uma feira Tá bom Muito obrigado Fica com Deus Dê um joia Assista nosso vídeo Até o final É bom Obrigado Obrigado por tudo Compartilhe Se inscreva no canal Para poder Fortalecer o nosso canal Quanto mais gente inscrito Melhor para nós Tá bom Obrigado Fica com Deus Deus abençoe